Sejam todos bem-vindos ao canal, um cantinho para refletir, hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo o Terço da Cruz Sagrada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão, dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, primeira dezena, contemplamos, como Jesus nos deu um exemplo, na luta brilhante contra Satanás, e seu reino. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é santo, sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos, Deus, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade, para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, segunda dezena, contemplamos, como Jesus venceu a morte, e o inferno, pela sua paixão, e morte na cruz. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é santo, sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade, para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Terceira dezena, contemplamos, a cruz de Cristo, que se tornou um sinal de terror, para Satanás. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito resulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é Santo, sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, Deus, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade, para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, deve tu mesmo o teu veneno, quarta dezena, Contemplamos, como Jesus, deu à Virgem Maria, a força de esmagar a cabeça da serpente infernal. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, Aquele que é poderoso, e cujo nome é santo, sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos, Deus, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade, para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja, A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, quinta dezena, contemplamos, como Jesus, deu a Virgem Maria, o poder sobre Satanás, por todos os tempos. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é Santo, sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, Deus, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade, para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, Assim seja, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e esperança nossa, Salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volviei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Santíssima, seu castíssimo Esposo São José, São Miguel Arcanjo, e toda a milícia celeste, Que sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face, todos os que os odeiam, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.